E quem não sabe a carença vai... Estamos em um endereço nobre em São Paulo, porque é aqui que mora uma estrela dos anos 80. O cara astro, ídolo total, arrastava multidões. Não pode ser nos convido... Esse pessoal tá em casa, né? Vamos ver. Olá, tudo bem? Prazer, Alex. Prazer, Jussara. Como é que você tá, Jussara? Tudo bem? Tudo bem, pessoal. A Jussara está casada com aquele ídolo dos anos 80, que eu falei pra você. Além da Maria Eduarda e da Vitória, eles têm um terceiro filho. Como é que é o nome do filho? Marcelinho. E o pai, Marcelo. Ó, mais uma pista, Marcelo. Pra prazer dizer que faz amor, ou todos menos comigo. E lá vem ele, escondido no meio da filharada. Mas peraí, que careca é essa? Eu acho que tá fácil de matar essa charada, hein? Rapazinho, não deu quase nada. Como é que você vai? Como vai? Prazer. Prazer, Alex. Tudo bem, Marcelo? Bem, graças a Deus. Mas é pra fácil. É, já pedi os cabelos. Os cabelos, é verdade. Os cabelos já ficaram passados. Eram muitos, inclusive, né? Bastante. Pois é. Quando o Marcelo era cabeludo, ele fazia parte do grupo musical que fez o maior sucesso da metade dos anos 80 até o comecinho da década de 90. Juntos, eles venderam 6 milhões de discos. Já descobriu quem é? Ajuda finaliza o maior sucesso do grupo. Vai. Bom, foram vários. Acho que um dos maiores, mas um que ficou marcou muito foi o... Marcelo Henrique Rodrigues era um dos quatro integrantes do dominó. Marcelo Henrique Rodrigues era um dos quatro integrantes do grupo. Tão todo o fogo no planeta. E quem não sabe a carentada... Marcelo dividia espaço com Afonso Nigro, Marcos Quintela e Nil Santos. Todos modelos profissionais selecionados no meio de 200 jovens. Pelo apresentador, Gugu Liberato, que queria montar um grupo inspirado no menudo. Morava em Porto Rico, viajava o mundo inteiro, mas iam ao Brasil poucas vezes ao ano e ficávamos meio que órfãos. Esses outros meses, quando eles não vinham, né? Pensamos então em lançar uma banda brasileira, um grupo de rapazes brasileiros na mesma faixa etária. Mas não para por aí não. O Gugu tem outras histórias para contar. Como eles não tinham 18 anos ainda, viajava uma espécie de babá, né? Quando não era uma babá, era um babá. Então, dos quatro, é o que mais deu trabalho, assim, de querer levar fã para o hotel, por exemplo, e que a gente regulava demais, colocando segurança na porta. Marcelo me deu muito trabalho. E qual foi o primeiro sucesso mesmo? Companheiro, companheiro, vem, vem no balanço do mar, vem no balanço do mar. Me depressa, me depressa, eu não posso dançar, eu não posso dançar. Na capa do penúltimo disco, o Marcelo exibia um visual bem diferente. Ele não se arrepende da trajetória, mas confessa, também pagou uns micos. O primeiro a sair do grupo foi Nil, que seguiu carreira solo. Os outros três integrantes continuaram a se apresentar. Mas, algum tempo depois, foi a vez de Afonso deixar o dominó. Aí, quem entrou? Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro, o nosso colega de recorde. É, o Rodrigão. Aí, ficou o Marcos, eu e o Rodrigo. É, o Rodrigo é draga para comer, né? O Rodrigo adora comer. E a gente fazia competição na noxonete. E eu ganhava, né? Na época, eu comia três daqueles de dois andares, assim. É, mas esse tempo passou. Marcelo saiu do grupo logo depois. Chegou a lançar um disco solo. O homem casou, perdeu o cabelo, ganhou uma barriguinha, mas teve outra mudança na vida do ex-dominó. Vamos para o escritório? Vamos lá, vamos lá. Marcelo é dono de uma transportadora que faz entrega para grandes empresas. Marcelo conta que foi difícil começar na nova profissão. Eu falei, mas eu não tenho ninguém para fazer, como é que faz? Eu peguei e falei, não, já sei. Eu vou deixar o telefone ocupado e vou fazer. E era muito engraçado, porque eu chegava para entregar esse malote. A menina que recepcionava o malote, Marcelo, você falou, sim. Eu falo, filha, relaxa. Recebe o malote e eu estou indo embora. Maniquim, você me deixa na mão. Tem um outro escritório, meu amigo. Vamos lá? Olha lá, você vai. Vamos ver. Vai pensar? Com carinho. Eu já estou fora de forma. Não, não vai dançar. Não, mas vai ficar bom. Fangoso, vamos para lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você que manda. E a gente chega rapidinho. O Marcelo já está à vontade de novo. Não vai brigar comigo, não? Vem lá, vem. Ele não está aqui. O homem está aqui do lado e eu danço contigo. Ah, não vai. Maniquim, um pouquinho, um trechinho, rapaz. É sucesso. Vai, Marcelo. Não se reprima. Pode. Então vamos lá, vai. Começa. Maniquim, teu sorriso é um coladinho aqui. Vou te seguindo, Maniquim, que nem na bola pra mim. Maniquim, mil carinhas com o queixo da mão. Apaixonados, Maniquim, você me deixa na mão.